Tá, mas por quê? Nossa, eu não sei mais como explicar. Mas tem que ter lógica, algo que justifique. Ah, meu filho, não sei, só sei que é assim e pronto, eu não sei explicar. O que tá acontecendo aí, gente? Eu tô tentando explicar pro Gabriel o que é Instagram, mas tá difícil, eu não consigo. Tenta você explicar pra ele. É um aplicativo de celular, meu filho. Mas pra que serve o Instagram, papai? Mas por que eles se interessam nisso agora? É que eu tava jogando Minecraft ali hoje com meu amigo Paulinho, né? Aí ele me pediu meu Instagram, só que eu não sei o que que é isso, eu não sei o que que é Instagram. Eu fiquei sem responder ele, né? Não sei o que que é. E o que que você falou com ele? Bom, como eu não sabia o que que era, eu fingi que a internet caiu, desliguei o jogo e saí correndo. Nossa senhora, precisava disso? Tudo isso pra fugir de uma pergunta, cara? Então, o que que é? Bom, é um aplicativo que serve pra gente postar fotos. Bom, tipo assim, você viajou, passeou, foi pra um lugar bonito, ou tá feliz, ou tá rindo, sei lá, você tive uma foto imposta. Mas pra quê? Ah, pros outros verem, né? Comentar, deixa like, dá um coraçãozinho. Tá, mas eu ainda não entendi. Pra quê? Só pra se mostrar pros outros? Mas a pessoa não pode viajar, ir pro lugar bonito, tirar uma foto e ficar só pra ela, só pra lembrança? Tem mesmo que mostrar pra todo mundo? Pras pessoas desconhecidas ficarem sabendo da sua vida? Eu não entendo. O momento só seu, tem que mostrar pra geral. Então, meu filho, o que acontece na verdade, são assim, são vários fatores. As redes sociais, no geral, acabaram virando um deus pra certas pessoas que estão à procura de felicidade fácil e tentam acreditar que somos assim, felizes o tempo todo, né? Por isso, elas exibem as fotos. Desenvolve, continua. A maioria das pessoas tem o desejo de aparecer nas redes sociais por uma necessidade de aprovação social, sabe? A necessidade de ser aceito e apoiado pelos outros. Ah, acho que eu entendi. Bom, mais ou menos, né? Sabe aquela necessidade de expor a sua conquista? Não. Tipo um carro novo, um namorado recente, joias, comidas em restaurantes caros, viagens e muito mais. Essas coisas assim, sabe? O que a gente mais vê são fotos de pessoas viajando pelo mundo inteiro, felizes, sorrindo, saindo de dentro daquele carrão, com a namorada nova, cheia de joias, restaurantes, chique. Todo mundo muito feliz, como se tivesse acabado de sair de um filme. Ah, eu gosto de filme. As pessoas tentam mostrar como elas são felizes, como elas são sorridentes, como elas são simpáticas, como elas são bem-humoradas. Mas essas fotos, na maioria das vezes, não mostram na verdade como é a nossa realidade, né? Porque o dia tem 24 horas e é impossível todo mundo ficar o dia inteiro sorrindo. Caraca! Entendeu? Entendi nada. Perguntei o que era o Instagram, você vai pra cima de mim com um monte de blá blá blá, namorado, carro, filme, umas reflexões muito loucas. Você ainda é muito novo pra entender essas coisas, meu filho. Percebi. Bom, vou falar pro Paulinho que eu não tenho Instagram. Isso aí. E se eu te perguntar por que você não tem Instagram, ah, tenta explicar mais ou menos isso que eu te expliquei pra ele. É ruim, hein? Se eu falar esse monte de blá 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 com ele, ele vai acabar me bloqueando por ser mala. Mala? Eu?